Como vovó já dizia Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas não é bem verdade Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem colírio usa óculos escuros Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio usa óculos escuros A serpente tá na terra, o programa está no ar Quem não tem colírio usa óculos escuros A formiga só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Quem não tem colírio usa óculos escuros É tanta coisa no menino que nem sei o que comer Quem não tem colírio usa óculos escuros José Newton já dizia se subiu tem que descer Quem não tem colírio usa óculos escuros Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer Quem não tem colírio usa óculos escuros A banana é vitamina que engorda e faz crescer Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Oxê! Quem não tem colírio usa óculos escuros Solta a serpente! Hare Krishna, Hare Krishna Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come pão e osso duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Quem não tem colírio usa óculos escuros É tanta coisa no menino que eu não sei o que comer Quem não tem colírio usa óculos escuros Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer Quem não tem colírio usa óculos escuros José Newton já dizia se subiu tem que descer Quem não tem colírio usa óculos escuros A banana é vitamina que engorda e faz crescer Quem não tem colírio usa óculos escuros Minha voz já quis e se é pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Quem não tem colírio usa óculos escuros A serpente tá na terra e o problema está no fim Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas a formiga só trabalha porque é não só cinematada Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem colírio usa óculos escuros